Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e da sua situação econômica e financeira. E essa empresa aqui, ela está aí no olho do furacão, até porque está para sair a privatização dela. Estamos falando aqui da Eletrobras, das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. E as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, foi uma indicação aqui de um dos nossos inscritos, que por sinal é um amigo de longa data, doutor Cláudio Zankoski, grande Cláudio Zankoski. Muitos trabalhos juntos já realizados lá atrás, né? Doutor Cláudio Zankoski, tributarista, renomado aí em todo o cenário nacional. Muito obrigado pela participação aqui, doutor Cláudio Zankoski. Um prazer poder lhe atender. É um prazer poder atender a todos vocês que nos mandam mensagens, nos mandam aqui sugestão de empresas, né? E na medida do possível a gente vai analisando as empresas e trazendo essas informações para vocês. Mas caso você também queira participar e vir conosco aqui nesse processo de construção de conhecimento, entra aqui no canal Silas Negrafe e aproveita ainda a sua sugestão, também faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir aqui as informações que a gente reparte com todo mundo aqui no canal Silas Negrafe. Mas falando então sobre a Eletrobras, que agora está para sair a privatização dela aí, talvez em abril, maio, enfim, de uma hora para outra aí, pode sair, porque o processo ainda está em andamento. Mas vamos falar um pouquinho o que é a Eletrobras. A Eletrobras que na verdade é uma sociedade de economia mista que tem o governo federal como seu controlador, né? E ela acaba atuando ali como uma roda de diversas outras empresas na área de geração de transmissão na distribuição de energia elétrica, né? E hoje ela é responsável por praticamente 38% da capacidade de geração de energia aqui no Brasil, né? E atua com 36 hidroelétricas e aproximadamente 128 térmicas dentro da Eletrobras. E aí dentro dela nós vamos ter diversas empresas onde ela vai ter participação dentro dessas empresas. Mas a história toda da Eletrobras, ela começa lá em 1954 no governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas naquela, numa época desenvolvimentista, né? Já que Getúlio Vargas foi o criador, né? De diversas empresas aqui no Brasil na área de infraestrutura. E uma das ideias dele era também na área de energia. Porém, devido até a resistências políticas que enfrentou na época, não conseguiu realizar esse seu objetivo. Esse objetivo só foi, começou a andar a partir de 1961 no governo Jânio Quadros, né? Quando Jânio Quadros, então, assinou a lei 3890 que autorizava a constituição da Eletrobras. Mas a Eletrobras mesmo só foi constituída em 1962, daí já no governo João Goulart, né? Então, a partir de 1963, ela já começa a entrar em operação com a sua primeira usina hidroelétrica, que é a de Furnas, lá em Minas Gerais. E a partir da Lida, aí já no governo militar, naquele expansionismo, aí a Eletrobras, ela começou a se desenvolver e foi construindo e participando de diversas outras hidroelétricas. Tanto é que ela tem uma participação de 100% na Chesf, na Eletro Norte, na Eletro Sul, em Furnas, na Eletro Nuclear e ela tem uma participação de 50% na usina de Itaipu. E aí tem diversas outras usinas onde ela tem também participação. Tanto é que se você olhar lá nas notas explicativas da Eletrobras, você vai ver todas as participações. E agora, recentemente, desde o governo Temer, aproximadamente, que surgiu a ideia de fazer a privatização da Eletrobras. Mas aí sempre existe uma forte resistência. E essa resistência, agora em 2021, a grande parte dela já foi quebrada com uma medida provisória do governo Bolsonaro, que acabou passando pelo Congresso, então autorizando a privatização da Eletrobras. E aí agora ela está no TCU, no Tribunal de Contas da União, que falta ali dar o aval para que possa se desenvolver e desenrolar todo o processo de privatização da Eletrobras. Mas uma coisa já ficou clara, que dentro desse processo de privatização, algumas empresas vão estar fora desse processo. Algumas empresas que estão dentro da Eletrobras vão ficar fora da privatização, que é o caso da Eletro Nuclear, que vai continuar com o controle do governo federal. E daí Itaipu, que o governo federal vai continuar com seus 50% de participação dentro da Itaipu. Então foram criadas algumas regras para que pudesse ter essa privatização. E na privatização, o que vai acontecer? O governo não vai vender todas as suas ações, ele vai vender parte das suas ações e vai ficar com aproximadamente 45% da empresa ainda. Ele deixa de ser o controlador com mais de 50%, mas com seus 45%, ele vai ter a palavra final, no caso de qualquer vinda de subsidiárias ou coisa assim. Então ainda cabe ao governo federal a palavra final. Mas para que a gente possa entender como é que está a situação da Eletrobras, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e de 2021. E vamos, através dos números, entender o que é a Eletrobras. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras, essa é a referência 2019, 2020 e 2021. E vamos entender, através dos números, o que é a Eletrobras. Ela tem um patrimônio, em 2019, no valor de R$ 178 bilhões, é o tamanho da Eletrobras. E naturalmente, esse patrimônio aqui vai ser dividido aqui em imobilizado, que é uma grande parte de R$ 33 milhões, que são todas as instalações, todas as suas usinas, enfim, todos os bens necessários para o seu desenvolvimento. E aí ela vai ter também o valor alto aqui como investimento, dentro desses investimentos nós vamos ter as participações que a empresa tem em diversas hidrelétricas e outras empresas também ligadas à área de energia. Então toda a participação societária que ela tem nas empresas aparece nesse investimento. No ativo realizado a longo prazo, o que a gente vai ter aqui como valor mais significativo, são chamados ativos de concessão, que são os direitos que ela tem de explorar a sua atividade. Esse valor, ele aparece aqui em grande escala dentro do realizado a longo prazo, que seria no prazo superior no ano, e também aparece aqui no curto prazo dentro de outros créditos. E aí o capital de giro dela, então, é formado aqui por R$ 41 bilhões, sendo que R$ 21 são esses outros créditos. E aí nós temos um volume de dinheiro em caixa de R$ 13,989 milhões e contos a receber de R$ 5,281 bilhões. Portanto, o que vai fazer o giro da empresa mesmo vai ser esse caixa equivalente e os seus contos a receber. Já para o ano de 2020, ela praticamente permanece estável com seus R$ 178 bilhões. E o capital de giro aumenta um pouquinho aqui para R$ 45 bilhões, com aumento do volume de dinheiro em caixa, que foi agora para R$ 17 bilhões. E o contos a receber R$ 5,971 bilhões. Já para 2021, aí sim, a empresa aumenta um pouco o seu tamanho, vai para R$ 188 bilhões. E desse valor aqui, nós temos uma redução no capital de giro para R$ 39 bilhões, porém ela permanece aqui com o volume de dinheiro alto no caixa R$ 18,378 bilhões. E os R$ 5 bilhões em contos a receber, então está aqui o comportamento do ativo circulante. E por aqui você vê todas as participações societárias que ela tem em investimentos, tudo aquilo que ela investiu dentro da sua atividade, os R$ 33 bilhões e os seus ativos de concessão representados aqui no longo prazo e também no curto prazo. Para saber mais sobre esses ativos de concessão, basta acessar lá nas demonstrações contábeis da Eletrobras, dentro do site da CVM mesmo, você pode obter essas informações, entra lá em notas explicativas e aí você vai ver como que são formados todos esses valores aqui. Já no endividuamento, nós vamos ter aqui as dívidas de curto prazo, R$ 26 bilhões, dívidas de longo prazo R$ 81 bilhões. Então reparem que a grande parte da dívida da empresa é no longo prazo, o que totaliza R$ 107 bilhões, uma dívida que ela corresponde a 60,2% de tudo que a empresa possui. Então apesar do valor ser extremamente alto, R$ 107 bilhões, mas se comparado com tudo que tem dentro da empresa, corresponde a 60,2%. Em 2020, a dívida diminui um pouquinho para R$ 105 bilhões e aí fecha com R$ 58,8%. Lembrando mais uma vez que grande parte da dívida aqui no longo prazo. Já para 2021, a dívida tem um aumento nominal aqui, vai para R$ 111 milhões com R$ 59,4%. Então aí existe até uma certa estabilidade na dívida, que ela vai de 60, cai para R$ 58,8, sobe para R$ 59,4%. Então ela fica praticamente estável dentro desse intervalo. Já os resultados produzidos pela Eletrobras, em 2019 ela faturou R$ 29 bilhões. Em 2020, R$ 29 bilhões, praticamente estável o faturamento, uma pequena queda aqui em 2020. E agora em 2021 o faturamento da empresa volta a crescer, vai para R$ 37 bilhões. E o resultado da empresa, que em 2019 tinha fechado com lucro líquido de R$ 7,848 bilhões, porém foi registrado também o resultado das chamadas operações descontinuadas de R$ 3,284 bilhões, fazendo com que o lucro final fechasse em R$ 11,133 bilhões em 2019. Já em 2020 e 2021 aí não tivemos mais a figura dos resultados de operações descontinuadas. Então fecha com lucro de R$ 6,387 bilhões e agora o lucro cai um pouquinho para R$ 5,713 bilhões. Então por aqui você já conheceu como que vem sendo o faturamento da empresa e qual o resultado que a empresa vem gerando. Então reparem que o lucro da empresa ele vem aqui numa pequena queda, né, a cada ano de R$ 7,800 para R$ 6,300 para R$ 5,700. Então quer dizer, está mais do que na hora da empresa estancar essa queda do lucro e voltar a ter um lucro crescente. Trago para vocês também nesse quadro aqui agora o comportamento da situação financeira da empresa, a liquidez geral, se ela consegue ou não pagar as suas livras, se trabalha com folga financeira ou não. A liquidez geral sai com R$ 1,08 em 2019, R$ 1,11 em 2020 e R$ 1,09 em 2021. Então é uma liquidez geral praticamente estável, fechando com R$ 1,09. Isso quer dizer, para cada R$ 1,00 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,09. Paga e sobra ali um pouquinho, né. Então não é uma grande folga financeira se considerarmos também o longo prazo. Já no curto prazo, só no ano, se a empresa consegue ou não pagar suas dívidas. Ela sai com R$ 1,57, aumenta para R$ 1,71 e aí um pequeno recuo para R$ 1,66. Isso quer dizer, para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar no ano, ela dispõe de R$ 1,66. Paga e sobra. Então no curto prazo, mostra que a empresa não tem problemas financeiros. No longo prazo também não tem, só que não é tão folgada assim como está no curto prazo. Já o endividamento, nesse outro quadro, mostra também o comportamento da dívida. Que ele sai com 60,2% em 2019, 58,8% em 2020 e 59,4% em 2021. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 59,4%, mostrando até uma certa estabilidade no comportamento das dívidas da empresa ao longo desses três exercícios. Já nesse outro quadro, temos aqui a rentabilidade, o quanto que a empresa ganha, o quanto que ela ganha em relação ao que ela fatura, o quanto que ela ganha em relação ao que ela investe e o quanto que ela ganha para o acionista. Então começando pela margem líquida, quanto que ela ganha em relação ao que ela gera de receitas. 37,4% em 2019, 21,9% em 2020 e agora 2021, uma margem líquida de 15,2%. O que é essa margem líquida? A margem líquida é se você pegar o que ela fatura, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto, enfim, paga tudo o que sobra 15,2% líquido e limpo para a empresa. Já na rentabilidade do ativo, é o que ela ganha em relação ao investimento feito. Entende-se que tudo que se coloca no ativo da empresa, todos os bens e direitos que se colocam no ativo da empresa, são para gerar resultados. E aí nós vamos medir qual o resultado que gerou. 6,2% em 2019, 3,6% em 2020, 3% agora em 2021. Então, em relação a todo investimento, ela gerou um ganho de 3%. Já na rentabilidade do PL, é o ganho que é produzido para o acionista, já que o acionista tem suas ações dentro da empresa, já pelo valor patrimonial e através dos lucros gerados pela empresa, o acionista teve um ganho de 11% em 2019, 8,7% em 2020 e 7,5% agora em 2021. Falando em acionista, vamos ver aqui nesses outros indicadores também, os índices relacionados às ações da Eletrobras. Quanto que vale uma ação da Eletrobras? Baseado no patrimônio dela, ela vale 48,52%. E por quanto que essa ação é comercializada? No dia da gravação desse vídeo, que nós extraímos essas informações referentes ao dia 21 de março, no dia 21 de março, as ações estão sendo cotadas a R$ 34,67. Portanto, uma ação que vale 48,52% é comercializada por 34,67%. O que nos dá um PVP, que é o preço pelo valor patrimonial, de 0,72%. Isso quer dizer, as ações estão sendo comercializadas com 28% de deságio, algo que vale um, é vendido por R$ 0,72. Então, um deságio de 28% nas ações da Eletrobras. No ano de 2021, a Eletrobras gerou um lucro de R$ 3,60 por ação, o que nos dá, em percentual, uma rentabilidade de 10,29%. Isso quer dizer, ao comprar ações por R$ 34,67 por R$ 34,67 e a empresa mantendo esse volume de lucros, o acionista terá um ganho de 10,29%. No ano de 2021, a Eletrobras distribuiu a título de dividendos R$ 2,60 para cada ação. E o PIL dela, o preço barra lucro, fechou em 9,73. Isso quer dizer, ao comprar ações da Eletrobras, tendo o lucro que a Eletrobras vem produzindo, o acionista levará 9,73 anos para ter o retorno do seu investimento. Então, ele vai medir qual é o tempo de retorno do investimento do acionista, da acionista, ao comprar ações da Eletrobras. E agora, trago também esse quadro aqui, esse gráfico, que vai mostrar o comportamento da ação. E aí, eu trago para vocês aqui a ação preferencial, a Elet 6. E essa informação, ela é facilmente extraída do Google, basta digitar o ticket da companhia, que é a Elet 6, que é a preferencial, e aí vamos ver como que a ação vem se comportando ao longo dos últimos cinco anos. Lá em 2017, março de 2017, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 23,00. E aí, já no decorrer de 2017, a ação tem uma queda ali para R$ 16, R$ 17,00. Fica um período ali, trabalhando nessa faixa. Aí, depois, ela volta lá para o patamar dos R$ 25,00, R$ 26,00. Oscila, dá para observar que ela tem uma forte oscilação aqui ao longo do tempo. Chega R$ 29,00. Depois que ela chega a R$ 29,00, ela despenca novamente, cai lá para a faixa dos R$ 16,00, R$ 14,00 aproximadamente. Isso na metade de 2018. A partir de 2019, ela acumula ali uma série de altas, né? E vai subindo durante o ano todo, de 2019, até a metade de 2019, lá chegando em setembro, quando ela atinge o seu ponto mais alto com R$ 46,00, o valor de uma ação. Aí, depois, ela não se sustenta, volta ali a trabalhar na faixa de R$ 37,00, R$ 38,00. E aí, você vai ter aquela queda ali no meio, praticamente no começo de 2020, aquela queda é proveniente da pandemia. E aí, na pandemia, as ações despencaram lá para R$ 18,00, R$ 19,00. Aí, acumula de volta uma série de altas, vai lá para os R$ 40,00, cai, sobe novamente, cai. Então, você veja que ela sofre fortes oscilações. E agora, no ano de 2021, ela acumula novamente uma série de altas, chega até R$ 45,00, R$ 46,00 novamente. Só que daí, a partir de junho, julho, ela começa ali uma série de quedas, né? Que você vai observando no final do quadro. Até que chega, nesse ano de 2022, as ações comercializadas na faixa de R$ 34,60, R$ 35,00, aproximadamente, agora, nesse dia 21 de março, quando a gente extraiu as informações para passar aqui para vocês. Então, vejo que é uma ação que ela tem fortes oscilações ao longo de toda a sua trajetória. Tá, então, atendida a solicitação do Dr. Cláudio Zankoski. Muito obrigado, mais uma vez, Dr. Cláudio Zankoski. Um prazer poder lhe atender, né? E tá aí analisado, então, a Eletrobras. A Eletrobras, então, que dá para sair a privatização de um momento para o outro. A partir de abril, aí, tudo vai depender do TCU, da agilidade que o TCU vai dar nesse processo, né? E a expectativa do governo federal é que consiga fazer ainda nesse primeiro semestre aqui. Mas, como tudo aqui no Brasil é um pouco mais complicado, então, não se tem essa garantia de que vá, de fato, ocorrer essa privatização ainda no primeiro semestre. Mas, enfim, caso ocorra a privatização, que essas ações do governo vão ser postas para o mercado, né? E aí, caso você tenha interesse, você já conhece os números. Agora, você vê se vale, se não vale a pena, se compensa para você comprar as ações da Eletrobras ou não. Claro que a Eletrobras, ela já tem suas ações negociadas no mercado, né? Enfim, vai ter mais uma leva de ações que vai ser disponibilizada aí para o mercado. E aí, naturalmente, na hora de comprar ações ou na hora de fazer investimento, o principal, o que que é? É saber o que que é a empresa, onde que ela está, o que que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas, principalmente, saber se ela é lucrativa, como que é o nível do seu endividamento, como que está a sua capacidade financeira. Enfim, você ter mais informações para subsidiar o seu processo de decisão, para você aí poder dizer se vale a pena, se não vale a pena e avaliar os riscos envolvidos na operação e, naturalmente, as possibilidades de retorno que você possa ter comprando as ações da Eletrobras. Dito isso, bons investimentos para vocês!